é o matheus do canal dicas passando por aqui para deixar mais uma dica pra vocês passar por aqui também pra informar muitos aí que principalmente aqueles que está começando é que a gente vê muitos vídeos no youtube é sobre como micha é fechadura é sobre como fazer chave né muitas vezes sem sem micha sem michael cadeado muitas vezes sem furar é às vezes pode acontecer se o cara for muito prático mesmo entendeu pode acontecer do cara conseguir fazer isso mas é muito difícil conheço muitos é chaveiro aí e eles dizem que está com dois anos três anos não consegue fazer isso mas tem cara que consegue fazer aí uma coisa de pra vocês né é porque quando se refere à gravação é tem truque entendeu tem truque em gravação você pausa gravação você continua entendeu então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui eu vou me achar que um miolo bom aqui na moça que eu tô aqui com o miolo da aliança é esse preto tinha aqui às vezes o cara um mostra em um a vídeo aula e na internet dizendo aqui ó gente mista aqui é rapidinho lixo claro tudo bem neta às vezes tem miolo aí tem cilindro aí que você mexe com fácil é fácil mesmo mas tem outros aí que às vezes você passa é um minuto passa cinco minutos três quatro cinco às vezes tem deles que você coloca uma chave já você consegue mexar às vezes você compra um monte de ferramenta dessas aqui e você diz assim ah não coloquei uma ferramenta dessas aqui eu vou conseguir abrir qualquer cadeado é qualquer cilindro qualquer é fechadura entendeu mas não é assim não entendeu tem que ter prática prática para poder você é conseguir usar essas ferramentas para poder você ver ver se você consegue fazer alguma coisa e nem e nem assim imediatamente você consegue é muito objetivo assim é muito sucesso no que você tá fazendo ok então vou ensinar para vocês aqui é como é mexer aqui um então gente eu vou tentar mexer aqui né tentar mexer aqui é esse miolo aqui esse cilindro aqui que é da aliança eu vou usar eu vou usar essa chave zinho aqui é com tanta chave que eu tenho aqui ó ó monte de chave aqui é que às vezes a gente compra pensando que é você já colocou aí vai resolver mesmo que você testa todos mas não é assim entendeu é a vez tem é tem cilindro tem miolo que você mexa rapidinho e tem outros que é difícil mesmo é muito difícil é principalmente ou passando essa dica aqui para quem tá começando eu também sou uma pessoa que eu sou muito novo nisso entendeu mas não é fácil entendeu tem cilindro que você mexa com facilidade mas tem outro produto que é que demora então o que que eu vou fazer aqui é eu vou é colocar aqui essa chave zinho aqui ó hoje o virador aqui a chave zinho que eu vou usar essa daqui então não tem onde vem aqui ó aí tá vendo gente mostrar direitinho aqui para vocês ó girando ó então é isso gente agora as pessoas é faz um vídeo coloco na internet diz a isso aqui a gente faz isso é rapidinho né acontece de vocês fazer isso muito rapidinho né dá acontece é da gente usar uma chave dessa é a combinação delas e abrir e abriu o cilindro abre um cadeado então várias chave aqui usei também essas eu usei essas outras aqui de serrinha também é testei mas a gente tem um monte de chave a gente pensa que faz as coisas fácil mas as coisas não é fácil entendeu é esse cilindro abre ele fácil rapidinho mas já tem outros que é com outras chaves que não seja essa daqui foi com dificuldade de abrir então usei ó usei essa chave zinho aqui ó tão simplesinha e a e abrir esse cilindro aqui com facilidade deu mas não é assim não é dizer que a vão comprar é um kit de mixa né comprar um kit de mixa desses aqui ah vou colocar aqui já vai abrir e a coisa mais difícil que tem não é você fazer uma copia de uma chave é você fazer a mixa é você michar é michar o cilindro é que é o mais complicado ok então é isso gente se inscreva no meu canal e até a próxima